Hoje vamos falar tudo sobre os concursos policiais previstos para o finalzinho de 2019 e para o próximo ano 2020. Vim trazer aqui o panorama geral desses concursos, quais concursos estão para sair, que já é quase certeza que vão sair, quais concursos são esperados e tentar responder a pergunta, será que os concursos policiais são o futuro? Vem comigo no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Augusto, seja bem-vindo a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Bem, a tentativa do vídeo de hoje é tentar responder, será que os concursos policiais são o futuro? É a área que está bombando, a gente vai tentar desvendar isso agora. Bem, a gente percebe que o cenário de concurso público desde 2014 ele vem em declínio, né? Porque a gente tem cada vez menos concursos, com menos vagas em várias áreas e às vezes você tem épocas que está bombando, épocas de baixa, né? Que não tem muito concurso saindo e sempre vai oscilando. Então em algumas épocas concursos de TRT bomba, em outras épocas concursos para tribunais bomba. E eu acho que agora estamos na época que os concursos policiais vão bombar e estão bombando. Isso porque, né, essa nova política, essa nova geração política que assumiu tanto a presidência da república, quanto governos de estado e até na Câmara dos Deputados, Senado Federal, se elegeu com o discurso de segurança pública. Então embora muitos desses políticos sejam a favor de uma redução do estado, né, sejam mais liberais, eles não mexem na segurança pública, sim. Porque a segurança pública é exercida exclusivamente por agentes do estado. Então mesmo que essas pessoas queiram diminuir o estado, quando é segurança pública não tem jeito, tem que fazer concurso. E é isso que a gente vem observando aí desde 2018, agora em 2019, também com muita força os concursos policiais. Então eu vou dar um panorama geral aqui das polícias ao redor do Brasil. Vou falar aqui os concursos da Polícia Militar, concursos da Polícia Civil e concursos da Polícia Federal. Eu dividi aqui em duas categorias, né. Os primeiros concursos que eu vou falar são os concursos que tem previsão pra sair até metade do ano que vem. Então no primeiro semestre de 2020, provavelmente esses concursos já saíram. E a outra categoria são concursos esperados até o final de 2020. Então, assim, não tem nada muito certo, mas é uma expectativa que se tem. Tudo isso com base em declarações do órgão, notícias que saíram pela mídia oficializada. Vou tentar deixar tudo na descrição, mas caso você tenha interesse aí de saber especificamente sobre um concurso, de só digitar no Google concurso PM Goiás e você vai achar todas as informações que você precisa, beleza? Então vamos aqui falar dos concursos previstos para a Polícia Militar, que devem sair até a metade do ano que vem. Isso porque eles já estão autorizados ou previstos ou já foram anunciados pelos órgãos e entidades. Polícia Militar de Goiás, Paraná, Bahia, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Ceará e Minas Gerais. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu o edital da PM Bahia, pra você ver que o negócio é quente. Agora, esses concursos que eu vou falar são concursos esperados até o final do ano que vem. Não tem nada confirmado ou anunciado ou previsto, mas é uma expectativa que se tem. São eles Polícia Militar do Piauí, Mato Grosso, Alagoas e Espírito Santo. Agora vamos falar da Polícia Civil. Esses são os concursos previstos até a metade do ano que vem. Polícia Civil do DF, Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro e Ceará. E agora essas são as polícias que têm um concurso aí esperado, aguardado até o final do ano que vem. Polícia Civil de Minas Gerais, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo e Espírito Santo. E pra finalizar, temos a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que já tiveram concursos em 2018 e 2019. Mesmo tendo feito concursos recentemente, a PRF já entrou com solicitação no Ministério do Planejamento de mais de 4 mil vagas pra abertura de um novo concurso pra preencher as vagas de Policial Rodoviária Federal, que é nível superior, e agente administrativo, que é nível médio. E a Polícia Federal também entrou com uma solicitação pedindo mais 600 vagas pra um novo concurso de agente de polícia. Então esse é o panorama agora pra finalzinho de 2019 e também pra 2020. Como eu disse, a Polícia Militar da Bahia tava aqui no meu roteiro pra falar, já saiu o edital hoje, então é muito provável que esses outros editais da primeira categoria, principalmente que estão anunciados, previstos, eles vão sair até a metade do ano que vem. Então diante desse cenário, respondendo aqui definitivamente a pergunta, o concurso policial, né? Os concursos policiais são o futuro? Eu acredito que sim, a gente tá numa boa leve. Então quem estuda pra essa área, seja PM, Polícia Civil, Polícia Federal, você consegue estudar pra outros concursos com o mesmo conhecimento, mudando pouca coisa. Então é uma excelente área pra quem gosta, é uma área que tá em alta, muitas oportunidades, e eu acredito que vai continuar assim pelo menos nos próximos três anos, porque a segurança pública é uma pauta muito forte. E é isso, pessoal, esse foi o panorama aqui, direto, objetivo dos concursos que estão pra sair aí. Então é melhor você ficar preparado. Como eu disse, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre algum concurso específico, eu vou deixar todos os concursos que eu falei na descrição, e você dá uma pesquisadinha no Google que você vai achar várias matérias falando aí sobre esses editais, a previsão pra sair dos concursos que eu mencionei aqui, beleza? E é isso, se você gostou desse tipo de conteúdo, cara, apoie o canal, ajude, se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o like aqui no vídeo, não custa nada, e o YouTube torna esse vídeo mais relevante. E eu vou ficando por aqui, deixa os comentários aqui embaixo, você tá estudando pra polícia, você tá afim de algum desse edital, você tá esperando alguma coisa aí, comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo de panorama de outras áreas também, gostou dessa ideia? Deixa aqui seu feedback que a próxima área que eu posso abordar aqui pode ser a sua. É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo, a gente se vê até o próximo vídeo, valeu pessoal! Tchau!